Tem outra palmeira areca, bambu, que eu fiz para vocês, para vocês observarem que ela também tem torceira ali embaixo e é uma planta bastante usada no paisagismo também. Ela foi pesquisada pela Nasa e com certeza você pode também fazer um teste e colocar dentro da sua casa que você com certeza vai gostar dessa planta. Quando ela está no vaso, com certeza, geralmente a maioria parte dos produtores, ele usa de 5, 6 até 10 sementes no só vaso, para que os vasos fique cheio e fique bonito. E assim vocês também podem fazer procedimentos. Você pode colocar de 5 até 10 sementes que com certeza vai ficar um vaso super cheio e bonito e bacana e maravilhoso também. Tá ok? Então tá aí gente, ok? O mais importante de tudo é o seguinte, se você vive para agradar os homens, provavelmente não conseguirá agradar a eles e nem a Deus. Mas se você viver para agradar a Deus, ele o ajudará a agradar também aqueles que realmente importam. Ok? Um abraço, fica com Deus e que Deus nos abençoe. Um forte abraço.